Música Ok Silvio, olha só quem está de volta, o papito! Acho que eu sei que vocês gostam de zoar, gostam desse papinho que tá na mídia e tal Se vier com tretinha, qualquer coisa, viu carioca, não ficou nem com essa cara não? Agora tá meio moda né, os caras trazem sacolinha com machadinha e sei lá o que nos programas né Eu já trouxe o Executioner aqui, qualquer coisa você fala com ele, tá certo? É, ele trouxe aqui do meu lado Como que ele chama? O Chacal, o Chacal Ele não fala muito, de repente ele troca uma coisa aí, tem alguma coisa a dizer? O Executioner, não? Quando você paga pra ele? Não pago nada, é amigo mesmo, só de rolê, de vez em quando ele pinta aí na parada e tal E se supla sempre espirituoso, ainda mais com a nossa já pagueu Sabrina Sato, cheia de graça Eu sei porque você tá carregando esse cara com você Por que? Agora você se veja de rosa É a Barbie Olha, deixa eu te contar uma coisa Eu vou te contar uma coisa Passa uma semana lá em casa, você vai ver o Big Brother com todo o meu respeito Já que eu falo assim Tá certo? Você vai ver a Rosinha Supla se encantou com a mensagem de Natal da Jovem Punk Que virou o bordão do Mestre Fioda Belo Léu, Leonardo, Leonardo, Davi e da humanidade Ele só não gostou quando comentaram do implante Que isso, papito? Você tá fazendo implante de cabelo? Já fiz três implantes Estou vendo meu preto aqui, achei que fosse... Já fiz três implantes Cario É mesmo? Mas você tá reparando bem em mim Não, porque dá pra ver se mostrar aqui O que é isso? O que é isso? Vai mostrar o panda Não vai mostrar o panda não O que é isso? Olha a cueca do cara, bicho Isso não é problema Pera aí Tem um botão atrás e dez na frente Muito bem Eu achei que a cueca era rosa Pera aí Pera aí Hora de interagir com os ouvintes E aí, o que que é? Você tá chupando alguma coisa aí? Credo, tenho respeito Eu tenho respeito, meu Tô pegando aqui no espeito da Sabrina Você tem um público que é grande homossexual Por que você fala uma coisa dessas? Pô, e daí, meu Também sou gay Qual o problema, meu? Você é gay? Não, não sou Mas tô tirando Pra mim não importa se você é gay Ou qualquer coisa Pra mim, tanto que você seja uma boa pessoa Tá ótimo, você não acha? Ah, sim Tem que ter um bom senso de humor, né, meu? Agora tá velhinho Pô, eu tenho 37 E você? 23 Então, meu Vamos ver se você consegue chegar aos 37 que nem eu, madafoca Né? Vamos ver se você chega aí Com o cabelo pintado, todo de rosa e o caramba Três implantes Implantes na bunda Em tudo que é lugar Fala Uma mulher brasileira que você tem esse desejo pra catar Opa Olha, eu acho que a Carolina Dickmann tá um tesão Você é catador Já pegou Xuxa, Angélica? Não, não peguei nada disso Não, quando eu fiz filme Quem tá catando Angélica é o Luciano Huck agora É mesmo? Tá enfiando aquela lingona judaica Na lá Ele tá metendo bola, né Eu não tive essa sorte Quando eu fiz filminho com ela O pai dela vinha assim Vai, 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 vai Beijar Angélica Vai, vai Não Loucura, loucura, loucura Loucura, loucura E lá vem o bola Este ser abissal, grosso e balmorado Arregaçando o nosso Billy Idol Tupimiquim Você tem a mãe azul pra você que ela torna uma revista? Não tem Nenhum? Mas nem lascando? Não tem Por dinheiro nenhum? Não, não dá É porque é pequeno? Qual é que é o... Não, eu mostro aqui pra você É normal, as meninas não reclamam É duro, grosso e potente Nesse horário não pode supla Tá bom, beleza, beleza Beleza pura Mas dá pra falar sério? Se quiser falar sério, vamos falar sério Lógico, não, eu quero falar sério Eu só não concordei com uma coisa que você falou aí Fala Com respeito da sua mãe Sim De ela ter imposto essa taxa aí Eu não achei justo pelo seguinte Qual taxa? Pô, essas taxas que a tua mãe colocou aí Quais? Do lixo Mas deixa eu te contar uma coisa Taxa Não, deixa eu falar Taxa com a Marta Deixa eu falar Eu discordo de você pelo seguinte Sim Você falou que a população se acostumou Não é que se acostumou Porque a gente é obrigado a pagar Então não é... Mas não é questão de se acostumou Não é questão de se acostumou Eu vou te falar o seguinte Tem taxas em qualquer país civilizado Cidade que seja, né Você tem que pagar Entendeu? E São Paulo Na periferia Onde as pessoas têm maior necessidade Não pagam taxa de lixo Não pagam luz Não pagam água Sabia disso? Sabia Então, fora o negócio de renda mínima Que até é um plano do meu pai Que foi feito Olha eu falando de política Era tudo que eu não queria Era tudo que eu não queria Juro por Deus Minha mãe nunca me bateu A única vez que me bateu Foi eu porque eu desrespeitei minha mãe E meu pai chegou e falou assim Meu filho, você acha que merece uma palmada? Falei, acho pai Então vira aí PUM Foi uma palmada que doeu muito Doeu pra caramba Muito bem A única vez que eu apanhei Juro, meu Foi minha mãe É